Brá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo com vocês. Pra quem já acompanha esse canal há um tempo, sabe que todo último dia do mês eu faço um apanhadão dos melhores filmes que eu assisti, mas infelizmente esse mês de outubro pra mim foi o mês do terror mesmo, foi o mês do horror. Esse lance das eleições me tirou completamente do eixo, do foco, de tudo que eu queria fazer pro canal, mas eu consegui trazer bastante conteúdo pra vocês esse mês um pouco mais específico, referente às eleições, e acho que foi bem bacana esse ponto, mas eu não consegui assistir filmes, gente, não consegui. E não consegui ler quase nada, tanto é que pra quem tá acompanhando o projeto da Clarice Lispector, da leitura dos romances em ordem cronológica, eu ainda não vou conseguir postar o vídeo essa semana da Clarice, provavelmente ele vai sair no domingo ou na semana que vem, mas vai sair na semana que vem com certeza, porque eu preciso terminar o roteiro, enfim, finalizar tudo isso. Mas como eu não queria deixar esse vídeo de hoje em branco, porque eu gosto de ser comprometida com o que eu me programo de fazer, eu queria muito falar de um filme que mexeu muito comigo, que eu acho que foi o único filme que eu assisti esse mês, faz mais ou menos uns 20 dias que eu assisti, eu acho que eu assisti logo depois que passou o primeiro turno das eleições, e o filme chama-se Uma Noite de 12 Anos. Vai contar a história do Mujica, dos anos que ele ficou preso na época da ditadura militar do Uruguai. E esse filme, gente, mexeu muito comigo, eu queria muito deixar a dica pra vocês assistirem quando vocês tiverem oportunidade. Eu ainda não consegui encontrar ele na internet pra fazer download, eu vi no cinema, é um filme que vale a pena assistir no cinema, mas eu sei que não é em todo lugar do Brasil que esse filme vai estar em cartaz, que vai ser de fácil acesso, enfim, a gente tem que recorrer a outras vias. E não é um filme comercial, então dificilmente a gente vai conseguir assistir esse filme na televisão. Esse filme, eu vou dar umas coladinhas aqui, ele foi dirigido pelo Álvaro Breschner, e ele vai contar a história da jornada do Mujica durante esses anos da ditadura em que ele ficou preso, Além disso, também vai contar a história do Maurício Rosenkopf e do jornalista e escritor Eleutério Fernandes. Eu saí do cinema completamente transtornada, chorando, porque tem tudo a ver com os meus medos agora, depois que a gente passou por esse período de eleição, que a gente não sabe que rumos que o país vai tomar, a gente não sabe se a gente vai continuar vivendo nesse governo democrático, né? A gente espera que continuemos e que o novo presidente não cumpra com metade das coisas que ele prometeu fazer. É maluco isso, né? A gente torcer para que uma pessoa que a gente elegeu não cumpra aquilo que ela prometeu. Mas, enfim, a gente torce porque se ele cumprir, vai ter muito sangue, vai ter muita morte e vai ter uma ditadura. A pessoa eleita é a favor da ditadura, é a favor da tortura e, enfim, eu não sei nem o que dizer em relação a isso, porque é tudo muito triste. Fui assistir esse filme porque tinha tudo a ver com esse momento atual que a gente está vivendo e também porque eu sou uma grande admiradora da figura Mujica. Eu acompanho sempre os trabalhos que ele faz, eu sempre procuro ler as coisas que aparecem dele. Eu me interesso muito pela história de vida dele. Para quem não conhece, lá nos anos 60, Mujica, ele era um dos líderes dos Tupamaros, que era um grupo guerrilheiro no Uruguai, que juntava socialistas, maoístas e anarquistas. E em 72, ele foi preso após ser alvejado com seis tiros. Dos 13 anos que ele ficou preso, 11 anos da vida dele, ele ficou numa solitária. No filme, ele vai narrar a história do Mujica, assim como daqueles outros dois que eu falei para vocês. E ele vai narrar essa história de uma maneira até poética, perante esse tema tão pesado que a gente está tratando. Alternando o presente com o passado, com alguns flashbacks. E os atores estão simplesmente impecáveis, minha gente. É muito emocionante. Eu acho que o diretor conseguiu trazer para a gente bastante dessa atmosfera, desse lugar da repressão e da tortura, dos maus tratos. A gente se aproxima muito desse universo. E mesmo vendo um filme que é uma ficção, porque é baseado em fatos reais, mexe muito com a gente, é muito doloroso, é muito triste. Nada justifica um ser humano ser preso e torturado dessa maneira. Acho que ninguém merece passar por isso na vida, mesmo que tivesse cometido o maior dos crimes do universo. Eu não sou a favor desse tipo de atuação, eu não sou a favor de tortura. Eu acho que existem outras maneiras de você fazer com que uma pessoa pague pelos seus erros e cumpra com a pena, mas sem torturar. Não dá para concatenar por que que se faz isso com uma pessoa. É a única coisa que eu sei dizer em relação a essa história. Não dá para entender como que alguém faz outro alguém passar por isso. Ao mesmo tempo também mostra a humanidade de alguns militares que estão ali dentro, que de alguma maneira quebram essa bolha e tentam se relacionar com esses presos, mas é uma coisa muito mínima, muito inexpressiva, porque, enfim, eu também fiquei me perguntando, né, o que que leva um militar a se submeter àquela situação. Eu acho que eu preferiria fugir ou morrer a ter que torturar alguém, eu não sei. O filme, ele tem toda essa ambientação que faz com que a gente entre nesse universo, que a gente se transporte para esse lugar, lá para os anos 70, anos 80, né, começo dos anos 80, que é quando ali acaba a ditadura do Uruguai. E é muito emocionante ver como que cada um desses personagens vão passando por esses 12 anos de escuridão. Faz uma mensagem muito foda, assim, que eu acho que é uma mensagem de profunda esperança. A gente tem que resistir, a gente tem que lutar, a gente não pode se entregar para uma situação dessas. É uma situação limite, né? Não é só uma dor física, mas também é uma dor que te fazem, querem te fazer uma lavagem cerebral. O Mujica passou por tanta coisa na vida dele, ele ficou 11 anos numa solitária, sem conversar com ninguém, sofrendo tudo aquilo. E depois que ele saiu de lá, ele ainda foi presidente do Uruguai, ele foi batalhar por aquilo que ele acreditava. Ele passou por tudo aquilo e ele fez tanta coisa incrível pelo povo dele. Por que que a gente também não vai conseguir superar? Nossa, eu fiquei realmente muito emocionada como há muito tempo eu não ficava assistindo um filme. Porque não é uma história de ficção, né? É uma história real e, enfim, é muito foda, gente. Assistam esse filme. O Mujica é uma figura muito maravilhosa. Tem um filme que o Mujica faz parte também, que tá na Netflix, chamado Humano. É um documentário. Eu já cheguei a falar desse documentário há muitos meses atrás, como recomendação. Porque tem uma fala do Mujica muito famosa, muito incrível, que eu até postei lá no meu Instagram, esse pequeno trecho dele falando. Que ele fala sobre a questão da liberdade, do nosso tempo de trabalho, do preço do dinheiro, né? O que que a gente paga com o nosso trabalho, qual que é o valor disso. Então, ele é uma figura realmente inspiradora. É uma figura que eu admiro muito. E todos deviam conhecer o Pepe Mujica. Eu espero que a gente consiga tirar disso tudo que a gente tá passando o melhor. Sabe, quando a gente tira o sumo, o melhor de uma situação, acho que é isso. Que a gente tem que aprender. A gente tem que ir vivendo ao longo desses dias e aprender a lidar com tudo isso que a vida está nos dando, o universo está nos dando. Um beijo imenso. Até a próxima e tchau!